O motociclista morreu em um acidente nesse fim de semana em Malacaxeta, que é no nosso Valle do Mocuri. A vítima retornava de uma festa da família, mas não chegou em casa. Nas buscas, alguns parentes o encontraram sem vida. É muito triste, né, Fantônio? A pessoa está comemorando as coisas de fim de semana com a família. E na hora de ir embora, esse acidente, né, fatal, né? É, Nicolaitis, uma situação bastante triste. O acidente aconteceu na Grota do Bulgri, na zona rural de Malacaxeta, terra do nosso repórter cinematográfico Vitor Cui. Conhece lá a Grota do Bulgri, cidadão? Não? Ah, muito bem. O acidente aconteceu, então, lá na Grota do Bulgri. O cidadão de 52 anos, o condutor da motocicleta, ele deixou aquele ambiente festivo da família para voltar para casa. Como ele não chegou, aí ficou aquela situação. Está na festa? Não, já saiu da festa, foi para casa, mas ainda não chegou em casa. E aí, vai, então, peraí, então vamos verificar o que foi, porque, teoricamente, ele tem que sair direto. Teria que sair direto para ir para casa, se não chegou, onde é que está? E aí, eles foram percorrer o trajeto e acharam já a vítima caída ao solo. Foi acionado o SAMU, foi resgatado, mas, infelizmente, antes de chegar até o Hospital Carlos Marques, no centro de Malacaxeta, a vítima não resistiu aos serimentos. Nicolaitis, lamentável. Lamentável, né, Fantônio? Lamentável, né? A pessoa está ali, no convívio da família, celebrando, brincando, aí vou embora para casa. Ah, mas, aí a pessoa sai, né? Sai das mãos da gente como um sopro, né? É, obrigado ao Fantônio e Pesso e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri. O Fantônio falou de Malacaxeta ali, terra do Vitor, terra do meu amigo Kenin também. Um forte abraço para o Kenin, nosso irmão querido. Um forte abraço para o Kenin.